Em janeiro deste ano começou a ser exigido a troca do extintor nos veículos para o modelo ABC. A mudança pelo uso deste tipo de equipamento seria porque ele combate o fogo de maneira mais rápida. A normativa que obrigaria os motoristas a ter este novo produto entraria em vigor agora em outubro. Mas na semana passada o governo pegou muita gente de surpresa, derrubando a medida e tornando opcional o uso do extintor ABC. Tanto que eles brigaram, tanto que eles falaram e hoje em dia agora não precisa mais, não é mais obrigatório. É um troço complicado, né? Muita gente foi multada, né? Aí hoje a lei não acabou, acabou a lei. Como a medida seria obrigatória, no começo do ano as distribuidoras deste modelo de extintor encheram o estoque. O valor do equipamento chegou a custar mais de 120 reais pela grande procura. Agora tem muita empresa no prejuízo. Não é o caso do seu Manuel. Como o prazo para que a medida se tornasse obrigatória foi sendo prorrogado mês a mês, ele diminuiu o número de pedidos. Então nós, por medida de precaução, não fizemos um grande estoque, já prevendo alguma coisa aí na frente, né? O Paulo também teve o mesmo pensamento. Não comprou o produto por não acreditar que a lei fosse entrar em vigor. E agora, com o uso opcional do extintor ABC, nem pensa em trocar o equipamento do carro. Eu vou usar o que eu estou usando, que se um dia eu precisar vai funcionar igual. Quem ficou no prejuízo até pode procurar o PROCON para reclamar da situação. Segundo a coordenadora do órgão em Tubarão, o registro será feito e a reclamação será encaminhada ao juizado especial, já que a única forma do consumidor receber uma indenização é através de uma ação civil pública. Só que a questão é assim, a gente segue a orientação do PROCON nacional, da Senacom, e o entendimento atualmente é que é lei e não tem o que, infelizmente, o PROCON poder ajudar nesse sentido. Apenas os veículos que transportam passageiros, de grande porte e que carreguem produtos inflamáveis, terão que ter o equipamento. A preocupação dos bombeiros é que boa parte da população fique sem o extintor para o eventual problema. Hoje, os acidentes envolvendo incêndio veicular já chegam a 140%. Em São Paulo são mais de 8 por dia, em Rio de Janeiro são cerca de 6, somente na cidade de São Paulo, e ele tem a sua utilidade, sim, principalmente em princípios de incêndio. As pessoas conseguem utilizar, pela nossa experiência que a gente vê aqui, muitas pessoas acabam se utilizando desse equipamento antes do incêndio tomar conta de todo o veículo, e isso acaba ajudando bastante. Uma pesquisa do CONTRAN afirma que dos 2 milhões de acidentes com o veículo, 800 tiveram o incêndio como causa. O problema é que apenas 24 pessoas informaram ter utilizado o extintor. Um dos motivos para que a lei não entrasse em vigor foi o baixo uso do equipamento. Apesar do extintor ser utilizado para prevenção, muita gente não sabe manusear a ferramenta. Mas as que sabem utilizar, e também tem uma certa frequência que elas utilizam desse produto, elas são bastante úteis e bastante eficaz. Em caso de incêndio, a orientação dos bombeiros é que as pessoas acionem os agentes para evitar maiores danos.